Pinguim! Pinguim? O que ele faz contra a Grunford? Eu jogava E6 com ele sempre. Ah, ele joga essa. Essa que eu fico perdido com todo mundo, né? Mas eu jogo igual. Eu acho que dá certo a variante, de algum jeito. Toma, né? H5 aqui. Pinguim no submundo total, né? Obrigadão, Vitor Carra. Valeu pelos três meses. Valeu pelo resub. Faz muito tempo que eu não jogo com ele. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo com ele. É, ele... Vamos ver. Ele tem esses hábitos de, às vezes, pensar na abertura e depois ele joga... Que nem o cara tá fazendo comigo ali, só que dez vezes melhor, né? O canadense. Ele pensa, 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 só que no final ele é um monstro, né? Caraça, logo no primeiro xadrez de segunda da Twitch está acontecendo isso. Alô, YouTube. Pena que não tem mais xadrez de segunda. Valeu, Artenium. É segunda live já de segunda, pô. Vamos dizer que é a primeira, né? Dormiu aqui o pinguim. Ele gosta de calcular muito na abertura. Interessante esse lance dele. Provavelmente ficou horrível pra mim agora, né? Ou não, né? Isso não é chato? Qual é o C4? Isso é bem chato, né? Decorante marketing. Eu ando a M5 ali chegando. Não, ele é lento pra caramba, gente. É que ele é muito rápido depois, né? Por isso que ele joga devagar, porque ele confia. Ele se garante depois, né? Mas esse é o estilo dele. Ele joga bem devagar no começo mesmo. É, B3 eu não sei o que eu vou fazer, na verdade, né? Mas eu vou sacrificar esse peão, né? Com certeza. Torre B4. D2. Torre D4, talvez. E aí, cavalo F3, né? Tá. Tem uma M5 cheque ali rolando, né? Também. Mas ele volta, tá? Pra esse. Isso, tem ficado mal agora pra caramba, né? Ele pode rocar ainda? Pode, né? Esse é o pior. Acho que ele vai rocar. Eu tô completamente morto, né? Aqui. Por que ele não rocou ainda? Ele pode rocar, né? Tá esse. D3. Vamos dar uma D7 aqui, né? Chegando no rei dele ali. Ele defende, né? De certo. De várias maneiras. E se tantas maneiras assim defende, né? C8, talvez, né? Interessante. Vai ter um Toi C3 aqui, incomodando. O G4 é mate ali se chegar, né? Vou alagar dois Toi C3. Tenta dar um terror ali no rei dele, né? H7. Ele pode adicionar sempre, mas aí o rei toma, né? Não tem nada. Cacilda. Ele deixou entrar com a dama ali. Cacilda. Cacildinhas. Cacildinhas. Cac. Ai, levei mate, não? Não, 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 não. Tem um da manhã pra quadra ainda. H7 é quase mate aqui, né? Então, pra F7, assim. Avaler 6, não sei. Tá. Atualmente acontece um pressentimento essa posição aqui. É, ferrou aqui. Mas G2 ele vai jogar. O que ele tá pensando? Ah, tem um cavalo F2 ainda. 2, torre F1, cavalo G4. Ah, tem um cavalo G4 aí, né? E G1? Caraca, tô com G1 ele jogou. Bizarro. E gesheira. F1,ävô. Avaliga. Bizarro. ar Brady. Colar c让 Avaliga. Adivante. Adivante. É muito rápido recorrendo aqui. Você ganhou com folga ainda. Desgrama, hein? Não, ele é muito rápido depois ali. É que a sequência de lazer é muito fácil ali, né? Não, podia levar mate ali de vários jeitos. Deve ter tentado escapar de algum jeito, né? Três... F5, né? Vamos jogar. G5, né? É, cavalo G4, não sei se eu podia manter mais as peças ali de algum jeito, sei lá. É que se eu manter, eu achei que ia levar mate ali. Cavalo F2. Rei G3. É. Talvez um dia ter trocado as damas, sei lá. Primeiro espião. Viajando aqui. Viajando. Qualquer coisa a gente vai jogar cavalo ali, né? É, já tô bem errado aqui. F6 talvez eu tire, mas tá muito ruim também. Caramba, como é que eu jogava ali com 5 segundos? Depois que ele ativa a torre na sétima ali, eu não sei. Eu tô totalmente preso, né? Na hora que eu joguei... É, tinha que ser da G por H5 ali, né? Caramba, jogou isso. Tem D4? Vamos jogar danos. Tá tudo ferrado aqui. Esqueceu desse, né? Cavalo E4 tem um D por C ali. Ah, daí cavalo B1 eu esqueci também. Ah, ele tá ganho então. Tome cavalo E4, né? Aí DC5, cavalo D2, DC... É, já cavalo E4, né? Eu vi esse pinão caindo, né? Só que eu achei que desceu ganhando. Mas daí cavalo D2, CB, cavalo B1... Tem alguma chance que eu tá ok? Aqui não, não. C1 talvez. F5 aí, né? A gente toma todos os mercéses. Então eu tenho que tomar, não tem outra, né? P4 checa, eu tô morto, né? F7 também não faz sentido, né? Ele vai tomar em D2. Deve tá comendo a pipoquinha dele. Tem cavalo B1, né? É, tem que tá bem perdido aqui. F2... F5 ou B4? Mas ele vai jogar... F2, ele vai jogar... F3, né? F6 talvez, né? F6 aqui. Pode jogar rock aqui também. Aí bispo B4 checa, Flávio. Dama C2. Agora é esse, né? Interessante. F6. Interessante, sei lá. Tô ferrado igual, né? F6. E isso, tá querendo a 7 de fio europeu. Parece que eu tô ganhando, né? A calma. Ajeitar aqui, pera. Se você entrar. Ou não também, né? Certo. Ela jogou R7 ali, né? Eu gastei 10 pontos pra tomar um P1 por cheque pra minha torre, né? Realmente louco. O que é isso? Tem que me defender o peão, né? A cavala A5 ele tem. Tem um desespero completo, né? Olha o B7 ele tem ainda, né? Vamos ver os P5. Ah, tô R8 ainda, né? R8. A C3. 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 Até tirei aqui o chat pra não ficar olhando pro lado ali. Exatamente ganho. Meu Deus. Tinha algum ganho? Deveria ter vários ganhos, né? Mas ali calo 7 não dá pra jogar, eu acho, pouco tempo 4, não, 4 tá de boa, né? Com 10 segundos eu prefiro empatar mesmo com ele Tem que estar lá 15 Mate forçado, sei lá Não, mate não tinha direto, né? Mega pendurado ele deu ali, né? Ele vai jogar a mesma posição agora com vários minutos a mais no relógio, né? 40 a 15, é Eu tava jogando agora há pouco com o Djokovic, né? G5 direto ele mandou Acho que é F6 tem que ser, né? Por mais feio que seja Nossa, é muito feio esse lance Mas tá bom, tá bom, tá bom Ganha dois tempos, né? E eu Não, não, que eu tava ganho, é claro que eu tava ganho, né? Isso não há dúvidas Eu tava mal antes, né? Com certeza Mas não tinha mate assim, né? Tipo Mate assim Adeus, né? Tá bom Tá aí, sei lá Caval E4, né? Caval C2 aí eu tenho, né? Cara, ele jogou rei E7 ali, né? Que lance inexplicável que ele fez Tem que tomar isso aqui, né? Tem outra, tem que tomar isso aqui Eu tenho um torre H4 depois, né? Se H... Ah, não tenho? Tô louco Tô muito fechado aqui, né? Eu tenho check em D3 e cavalo F4, talvez É, eu devo tá ferrado aqui Como é que é? Cavalo C2 aqui? Cavalo D3 também F1 E aí troca, né? Não posso trocar, né? Que lance aqui interessante Não dá pra tá tão perdido assim F1 ele vai jogando Ué, F2 Vai jogar Bisp3 mesmo? Tá tudo bem aqui, né? Eu tô estouradaço aqui Né? Nossa, como eu perco nessa poção Como eu perco Partindo dessa poção, né? Vou jogar esse Pra Bisp3 F8, talvez Qualquer chance eu sobreviver aqui De 0 a 10 É O Bisp3 F8 tá chegando aqui, né? Tá comendo em C3 também Cavalo E4 ele vai jogar, né? Nem tome 2 2 C2, talvez Não é Bisp3 F8 também Mas aí ele tirou ele, né? F3 ele vai jogar, né? Esse, caramba Esse é bem perigoso É Tô em C3, talvez? Não Sei lá Ah, ele tem esse agora Ah, não consigo jogar C5 Grama 2 Tem nada aqui Bisp3 G7, cobre, né? Tô em C3, talvez? Tô em C3, talvez? Tô em C3, talvez? E assim ficou pronto. Graça. Ganhamos. Medida. Ah, que ele tinha 2 segundos, 1 segundo, sei lá, com o tempo que ele tinha, né? Morrei do coração qualquer hora aqui, né? Ainda tem no YouTube? Vem pra cá. Gim, crick, vamos, gim, crick, vamos, gim, crick, vamos. Valeu, Efraim. Obrigado pelos 100 bits. Ele é muito rápido, né? Quase que ele conseguiu dar mate ainda. Joguei um torre 8 malandro aqui, né? Ele fez tudo pré-move, mas não deu, né? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL